É da sua casa? Sim. Piu Piu? Meu pai de casa não tem nada na sua casa. Olha quem está aqui. Piu Piu. Olha quem está aqui o tio. Aqui. Olha. Olha o tio. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Olha o cara. Olha o cara. Olha. Bem, ela se relaxa. Em primeiro. Oh. A um... Ah, o que é isso que eu estou fazendo? Ah, eu estou com você. Alan, já está ficando assim. Não, não... Não, não, não. . . . . . .